salve salve galerinha então mais um vídeo de treino pequeno eu vou trazer um vídeo rapidinho aí pra vocês eu vou mostrar pra vocês depois desse vídeo é a captura do meu rita eu peguei que ele foi apresentado naquelas novas evoluções como não comentei com vocês nem galera que eu é a respeito das das novas megas evoluções eu vou falar um pouco com vocês né é como vocês viram anteriormente vou colocar o vídeo o patrick explicando sobre as megas evoluções né ela foi acrescentar a evolução mega evolução do lugar é muito top lugar muito bom e a desliga só que os dias ele vai para o ivai e foi vai evoluir aí para a mesma evolução dele eu posso fazer pra vocês o meu vídeo já está no esquema então eu preciso se preocupar com essa aqui tá já tem vir up não esqueça que se você tem os níveis tem que dar o vir up para depois eu vou no não sei se vocês já sabe mas eu usava esses níveis eu aí não vou levo né na época que eu era um levo eu usava esses níveis né e aí depois eu parei de usar por conta da aquele fica meio coisa né sem mega aí eu já ganhei um mega lá mega e vai chai no ivai o top zera verde galera muito top é não aumenta tanto quanto eu pensava que aumentar mas o status deles é bom né então talvez eu use ele né eu vou deixar aqui para o pau um pouco depois eu vou ver para o pai ele certinho é para poder utilizar beleza é e então é isso aí galera é só vim para passar para vocês os tiros também nega evolução dos filhos um top então top não dá nem para ver a cara dele muito boa que o outro que a gente tem ao rei tranca eu peguei galera depois vou mostrar para vocês é o seu rito na evolução do rito é muito top aumentar muito está dele está muito muito bom é um pouco vale a pena investir para nega e o outro ou também legal aumenta bastante também está tudo ele é muito bom é um ótimo tanto especial né então aí quem tá o pano vou aí já valeu a pena saí com o fio e cune né aí eu acho muito top né eu sou dele muito top mesmo aí vai começar as pessoas a usar o seu oida ainda é esse mesmo defesa mais que o bichinho vai ficar muito rápido muito bom então é isso aí eu vim passar esse vídeo para vocês rapidinho eu tô fazendo liga ainda galera só que não tô gravando ainda pra vocês eu já vou tá gravando um novo vídeo de liga pra vocês aí né eu tô colocando aí o meu churro devagarzinho mas logo menos chega lá e galera não esqueça eu não posso esquecer de avisar vocês vai ter o x1 aí da high level eu quero tá participando desse x1 da high level entre no canal da tata vai estar na descrição e comentem galera comentem sobre esse sobre esse sobre x1 coloca aí hashtag red shadow e vamos que vamos galera vamos ganhar aí que vai ser top esse x1 beleza valeu galera e falou valeu obrigado galera até o próximo vídeo e aí 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 Wow! Vamos lá! E aí 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 E aí